bem amigos novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar sempre trazendo uma novidade para vocês hoje nós estamos aqui na cidade de Araçoiaba da Serra vamos dar uma rodadinha aqui pela região conhecer mais um pouquinho essa região é pessoal de contas a gente tem poucos vídeos aqui da região estamos aqui no bairro Maria da Glória nós temos aqui um lago aqui ó a nossa a esquerda entendeu E hoje nós temos a ilustre presença de um inscrito aqui do canal convidado nosso aí senhor Edson da aí uma um salve para nossa rapaziada aí família novidade na estrada Olá pessoal tudo bem bom então aí nós vamos dar uma rodadinha aqui o Edson vai participar do vídeo aí e ele vai se sentir à vontade aí para estar trazendo aí um pouquinho do seu conhecimento aqui da região caso seja necessário pessoal nós estamos avançando aqui pela pela Benedito rapaz eu esqueci até o nome da rua aqui estamos avançando aqui pela Benedito Antunes Ribeiro tá bairro Maria da Glória e vamos avançando aqui em direção ao centro de Araçoiaba pessoal nós já temos um vídeo aqui na região até outra passamos aqui na passamos aqui no centro e finalizamos ali no lago e tem um vídeo aqui na playlist caminhando por aí que nós fizemos lá no lago entendeu que é ponto turístico aqui na cidade pessoal então se você não conhece ainda dá uma olhadinha aí na playlist caminhando por aí procura o vídeo de Araçoiaba que você vai estar se inteirando do que eu tô informando para vocês aí Ok então vamos avançando aqui você que tá chegando nesse canal aí ó aperta o botãozinho vermelho se inscreve todo dia às 8 horas da manhã nós temos uma novidade aqui no canal sempre transmitindo de algum lugar do nosso país entendeu então a gente não perde a viagem pessoal todo dia de manhã tem vídeo novo aqui no canal lembrando que todo domingo pela manhã nós temos a nossa série colocando pé na estrada domingo à tarde a gente tem a série cortando verde e segunda-feira a gente sempre inicia a semana trazendo uma cidade nova para vocês aqui no canal sempre simples assim entendeu canalzinho cheio de novidade aí para poder você tá se inscrevendo já se inscreveu espalha essa boa notícia aí porque seus amigos também precisam ficar ciente aí das boas notícias aí enfim espalha essa boa notícia aí vamos avançando aqui pela região de Araçoiaba Observe aqui nós estamos chegando aqui próximo da região central estamos passando aqui pela rua 21 de abril aqui tá aqui nós temos um supermercado aqui a nossa a nossa esquerda vão conhecendo mais um pouquinho aqui aqui é uma região bem tranquila né Edson bem tranquilo uma região boa de se morar aqui sete anos a parte urbana da cidade é uma parte extremamente pequena né é pequena são 20 mil habitantes mas é bem charmosa né bom pessoal vamos entrar aqui ó aqui não tem não tem não tem saída então deixa é é 20 mil habitantes pessoal imagina só 20 mil habitantes todo mundo se conhece não tem como ser diferente por mais que você não conheça de nome você já já cruzou com a pessoa pela cidade enfim já tem uma referência na eu mora ali na rua de trás é bem assim pessoal é uma uma cidadezinha onde realmente todo mundo se conhece né é e é um ambiente gostoso de se se morar de se conviver né é olha aqui pessoal olha o lago que eu informei aqui ó esse aqui é o lago é ponto turístico tá aqui é o ponto turístico nós vamos dar uma rodadinha aqui ó vamos voltar ali que eu quero só mostrar para você o centro da cidade vou mostrar para vocês o centro da cidade quem tá chegando no canal agora já poder conhecer também o centro da cidade quem já é inscrito assíduo do canal já viu os outros vídeos já conhece aqui a gente vai dar só uma rodadinha vai passar por trás da igreja ali já vai voltar vai seguir sentido a rodovia essa aqui é a avenida da manuel vieira e aqui é o centro nervoso da cidade nós temos a essa igreja que a igreja matriz não é a igreja matriz né é a igreja matriz tem um sino aqui a a direita vamos pegar um ponto ali para te registrar ela com tranquilidade vai dar para o prédio está aqui maltratando a gente né é muita condição fica nas imagens aí vão passando não deu para a gente registrar como a gente queria mas enfim vamos passar aqui por trás da igreja e vamos retornar agora já ficam um belo registro aí para vocês visualizar aqui tem outra igreja né realmente essa daí faz parte dessa daqui ali eles fazem distribuição de roupas a gente simples fazem doações entendi aqui faz parte daí pessoal essa praça aqui é a praça coronel almeida nós estamos contornando agora igreja e vamos seguindo aqui agora nós vamos seguindo em direção rodovia raposo tavares tá consegui em direção rodovia raposo tavares e vamos seguir também em direção à cidade de sorocaba não esse vídeo não vai até a cidade de sorocaba não finalizar ele lá na raposo tavares mas só para vocês terem ciência de qual sentido nós estamos pegando quando iniciarmos aí quando ingressarmos na rodovia e vamos avançando aqui com tranquilidade vocês puderam observar um pouco da cidade de araçoiaba o nosso vídeo aqui da cidade de araçoiaba já tava bem antigo o vídeo que eu passei no centro acho que tem mais de um ano então foi bom aí para a gente atualizar aí as as belezas da região olha o laguinho aí esse lago aqui eu fiz andando a pé pessoal eu contornei vai ter o lado de lá e lá tem umas coisas legais isso aí isso aí de domingo tem uma feira atrás do lago lá atrás do lago é tem uma feira lá pessoal vai lá pastel tem isso aqui tem bicicleta para você andar sim sim e aí vai ser o mercado novo um bom lugar aí a esquerda aqui é a construção do bom lugar então esse vídeo que eu fiz andando aí ó tá muito bom tá muito bonito entendeu contornei o lago todinho a peguei alguns casais namorando enfim é um local realmente para você você relaxar você passar um tempo aí você esquecer da conta de água de luz do telefone você espairecer a mente desligar seu celular e aproveitar apenas a câmera para registrar bons momentos é um mercado dia aqui à esquerda tem uma igreja aqui na nossa direita e nós estamos seguindo em direção ao portal da cidade olha aí pessoal nós temos aí ó olha aí o showzinho a parte para vocês aí ó é o homem da espada tá ligada é a lei são coisas do interior é habilidoso hein e leva jeito e aí alguém se habilita aí ó deixa cair não valeu irmão é nós e alguém se habilita aí pessoal é a espada tá ligada lá ó imagina se você em vez de pegar no cabo você pega na lâmina tem um monte de coisa para vender também ó ele é o dono é entendi ó tem muita muita coisa usada também legal aqui nós temos uma duas revendas de automóveis você possa estar trocando seu poçante aí para um veículo mais novo observa aí pessoal observa aí a quantidade de verde que nós temos aqui na região então supermercado aqui ó supermercado em vez de barreto tem um ali ó nova era rapaz é mercado um do lado do outro aqui ó aqui ó aqui ó esse detran a detran de detran de araçoiaba é aqui pessoa a a esquerda aqui ó detran de araçoiaba ali isso que é bom a gente fazer um vídeo com quem conhece a região né que vai trazendo informações que a gente nem imagina é, olha aí isso aqui é importante vamos avançando aqui com tranquilidade vamos visualizando aí essas belezas aqui da região e a civilização continua avançando aqui, cada vez que eu venho tem mais edificações aqui na entrada da cidade ah, é um postozinho de combustível o combustível não está nem tão caro está dentro da média de preço aqui da região não vou falar o preço do combustível porque o vídeo vai ficar no Youtube e os preços se alteram com o passar do tempo aqui nós temos o portal da cidade e olha ali, volte sempre estamos deixando aí a região urbana de Araçoiaba da Serra vamos avançar agora para a rodovia e avançar pela região rural da cidade aqui nós temos aqui um eu amo Araçoiaba logo no de entrada ali, né? é isso aí pessoal nossa visita ficou com gostinho de quero mais cidadezinha bem pequenininha bem aconchegante cidadezinha gostosa aqui nós temos aqui Martiel hipermercado da construção isso aí é semelhante a um Leroy um 6C e entre outras aí que são as grandes do ramo e observa a quantidade de construções que a gente ainda tem aqui antes do portal, né? quando você está entrando antes do portal quando você está saindo após o portal isto aqui é Araçoiaba da Serra literalmente olha aqui nós vamos pegar a saída sentido a capital se fôssemos para o interior sairíamos aqui, ó a esquerda aqui sentido Tatuí e Tapetininga vamos pegar sentido capital sentido São Paulo a gente segue aqui por baixo a gente segue adiante agora para a gente pegar a rodovia observa aí a quantidade de verde agora que começa a aparecer no nosso cenário ali a entrada de Araçoiaba por onde nós viemos e agora nós vamos cruzar o viaduto Afonso Munhoz ganhando estrada ganhando velocidade sentido capital é isso aí pessoal vídeozinho rápido tranquilo mas mostrando um pouquinho das belezas do interior para o Brasil e para o mundo queria desejar para vocês aí um forte abraço mas antes de finalizar o nosso amigo Edson vai dar uma palavrinha vai estar finalizando aí a sua participação para que a gente possa estar finalizando o nosso vídeo com chave de ouro a palavra é sua Edson venham conhecer o interior que não tem coisa melhor vocês não vão se arrepender é muito bom mesmo eu como paulistano recomendo venho mesmo é isso aí pessoal eu quero desejar uma semana abençoada para vocês quero desejar aí um um dia aí maravilhoso em todas as áreas da sua vida que Deus possa estar te abençoando aí no pessoal no profissional no emocional enfim que Deus te abençoe Henrique poderosamente hoje e sempre pessoal diretamente aqui da cidade de Araçoiaba nós vamos finalizando mais esse vídeo com chave de ouro não deixe de voltar amanhã às 8 e curtam mais um pouquinho das belas imagens da região olha aí o radazinho 9 aqui à direita aqui pessoal aí no Guadirio só para pegar os desavisados e eu estava no limite da via 80 então fique esperto quando estiver trafegando aqui pela região tá bom depois dessa bela surpresa desagradável aí nós vamos finalizando com chave de ouro o nosso vídeo pessoal como eu estava dizendo não deixe de voltar amanhã às 8 teremos mais uma novidade aqui no canal e eu estou indo nessa fui e aí e aí Enquanto isso, nos bastidores da viagem, seguíamos com um bate-papo super tranquilo e agradável. Então, aqui dá pra desviar um pedágio, sabe disso, né? Dá, isso aí. Isso aí. Aí você vai pro lado, pro lado. Sim, sim. E sai ali no... eu morava no Monte Bianco e ali tem o... E aqui, eu vou dar mais uma dica, entrando pelo Monte Bianco também dá pra desviar a pedágio. Por trás tem o mercado do Gaúca, você pega por ali e dá. E vai sair ali na frente. Só que você pega a terra, né? Sim, estrada de terra. Mas o que eu cruzei com o bicho, naquela estrada, lebre no meio da estrada, tudo que você pode imaginar, você cruza ali, sabe? É, porque você tá passando no ambiente deles, né? Exatamente. Porque a casa que eu morava aqui era fundos pra mata. Entendi. Então tinha macaco, tinha tudo que você pode imaginar, tinha. Entendi, entendi. E uma coisa que eu tinha uma dó danada. Eu tenho uma série no canal desviando de pedágio, né? Não consegui uma dó danada de pedágio. Não consegui me desviar de pedágio. Caraca. Mas eu não. Mas enfim, eu tô até pra voltar lá de novo pra ver se a ponte já tá construída, se tá tudo certo. Pra poder fazer o desviar e sair aqui. Mas aqui pelo Monte Bianco? Pelo Monte Bianco. Pô, mas ali, você só tem a ponte aqui pro lado de cá. Não, mas é uma pontezinha aqui. É aqui, na saída aqui. Já quase na saída. Eu não li pelo Monte Bianco que tem saída pra cá? Tem. Eu não sabia. 10 anos eu desconheço. Tem. A saída que você vai subindo. Ah, não. Você vai sair ali na dona Mariquinha. Tem, é isso aí. Então, mas a única ponte que tem é naquele pedaço aqui, não pra cá. Então, mas é lá mesmo. Aquela ponte lá tinha caído. É aquela mesmo? Aquela mesmo que tá aí. Porque tem uma bifurcação lá que você entra à direita. Isso. Aquela ponte tinha caído? É, aquela ponte tinha caído e tava lá uma bloca na prefeitura. Ah, já tem uns seis meses já que eu fiz esse vídeo. Esse vídeo já tá no ar há uns seis meses. Ah, só se foi isso. Porque a grande verdade... Ah, já tem uns seis meses já que eu fiz esse vídeo. Ah, já tem uns seis meses já que eu fiz esse vídeo.